Foi enterrado nesta segunda-feira na cidade de Almenara, no Vale do Jequitonha, o biomédico que pode ser a primeira vítima fatal de dengue na região Nordeste Mineira. A gente repercutiu esse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora o Fantônio Pesso e Vitor Cui trazem uma reportagem aqui. Pode balançar. Breno Santana tinha 33 anos. O biomédico deu entrada nesse hospital em Teoflotone após o retorno de uma viagem durante o Carnaval. O paciente deu entrada no hospital para uma consulta de rotina. A equipe médica percebeu que o quadro de saúde dele não era bom e em menos de 15 horas ele evoluiu ao óbito. Foi coletado material para confirmação se ele morreu por conta de dengue ou por outra doença. O diretor do hospital disse que o quadro de saúde de Breno evoluiu rapidamente. Foi atendido pelo médico de plantão, a médica de plantão. A mesma solicitou vários exames, inclusive exames de imagens. Após verificar o seu quadro bastante grave, ela fez a opção de solicitar sua internação. E aí, algumas horas após o paciente ser internado, a equipe identificou realmente que ele estava tendo uma piora no quadro clínico. O paciente chegou a ser internado na UTI e entubado. Então foi solicitada a reavaliação aí já pelo médico, a médica de plantão noturno. A mesma identificou realmente que o quadro dele tinha se agravado bastante. Solicitou a vaga na unidade de terapia intensiva. O médico de plantão também da unidade percebeu a gravidade do paciente. Fez a admissão do mesmo. E horas depois que ele havia dado entrada na unidade de terapia intensiva, ele apresentou uma grave piora, tendo uma parada cárde respiratória. Foi tentado por toda a equipe fazer a reanimação. Infelizmente, não tivemos êxito aí em salvar essa vida. Breno Santana morava e trabalhava em Teóflotone. Exames de laboratório vão confirmar se a morte do biomédico foi por dengue, hemorrágica ou chikungunya. Foi pedido o exame PCR, que é o exame realmente de confirmação. Esse exame deve demorar aí uns sete dias, sete a dez dias para ter o resultado. E aí assim a gente conseguir fechar o diagnóstico. Fato que pela conversa com toda a equipe, com os médicos, o Breno chegou num estado muito grave já, de difícil até diagnóstico, e que foi tentado o que podia ser feito naquele momento. Mas é uma evolução muito rápida, agravando demais o seu quadro de saúde. A investigação da morte do biomédico é acompanhada pela Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal em Teóflotone. Tadeu diz que o número de contaminados por dengue ou chikungunya cresce na cidade. E o que nós temos hoje em Teóflotone, a dengue nossa, teoricamente nós estamos aí com 72 casos positivos. Cada notificação que a gente recebe para a dengue, em torno de 8% são positivadas. O que não é tão alarmante, mas devido às complicações, nós estamos vendo um óbito aí. Tem que se ter cuidado. E já a chikungunya, que são os que nós estamos tendo mais casos, nós estamos com 159 casos positivados por exame até o momento no município. Sendo que toda notificação que a gente recebe de chikungunya, 32% estão dando positivas. Desde o início do ano, o combate ao mosquito que transmite a dengue e chikungunya foi intensificado. Matheus diz que o último lira, o levantamento de índice rápido, apontou um resultado quatro vezes maior que o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de apenas 1%. Estamos fazendo aí o mutirão de tampar a caixa d'água, de tampar tambores, orientar a população, os cuidados, de estar aí, nós sempre temos falado, batido na tecla, isso é uma pauta da gente aqui, estar retirando 10 minutos da semana para estar olhando o quintal, verificando se tem caixa d'água aberta, verificando os pratinhos de planta, retirando também do quintal todo o material que possa estar acumulando água. Só assim que a gente vai fazer o controle do mosquito Aedes aqui no nosso município. Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde, a prefeitura comprou dois carros fumacê, mas a população precisa colaborar. Então a gente relembra a população, não adianta nós trabalharmos com os bloqueios dos fumacês, das bombas intercostais, se cada um não perder 10 minutos. Nós estamos pedindo 10 minutos por semana para verificar seu quintal, as calhas d'água, as suas caixas. Nós estamos aqui para ajudar a questão de caixas que estejam estampadas, os meninos estão preparados para fornecerem telas e deixarem o nosso acesso a esse quintal para estar orientando e retirando possíveis focos ali de DEM que estejam acumulados em seu quintal. Se todo mundo trabalhar junto, a gente diminui esses quadros no nosso município e melhora consideravelmente esses indicadores de arbovirose que nós estamos tendo. Mais uma vez a gente presta solidariedade aos familiares do biomédico, lamenta muito a morte dele. E é uma preocupação, né? O Vantoni traz aí a fala de especialista, né, gente? Especialista, a gente está no século XXI e falando desse mosquito ainda, gente, nosso Deus, pelo amor de Deus.